Bom dia, com bastante alegria que eu venho hoje, aqui no dia 25 de junho, comunicar a volta aos trabalhos dos profissionais com o intuito da participação do Pernambucano A2 de 2022. Estamos hoje aqui no estádio da usina Curangi, agradecer a todos aqui por ceder esse espaço para treinamento, para fazer toda essa estrutura aqui e apresentar o professor Edson Rimoeiro como o torço técnico dessa temporada, o professor Paulinho Miranda como preparador físico, Celso como supervisor, Eduardo como supervisor de campo e outros profissionais nós vamos ao longo desse mês de junho e julho complementar nossa comissão. Esse ano vamos dar uma ênfase maior à galetária do Sub-20, é tanto que conversamos hoje com 18 atletas aqui, uma boa parte do Sub-20 para aproveitarmos a maior parte deles para essa competição, lógico precisando de algum reforço. Nesse período nós vamos aumentar as nossas contratações para até o início da competição estar com a equipe formada. Música 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 Música